Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, bem-vindo a você que nos acompanha a mais uma entrevista aqui com o aprovado da Coruja e hoje o entrevistado é o Jarlison Rodrigo da Silva Nogueira, ele que foi aprovado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará na posição de número 215 para o cargo de oficial. Tudo bem, Jarlison? Tudo bem. Joia, Jarlison, começa se apresentando aqui a quem nos acompanha, fala seu nome, sua idade, sua cidade natal, sua formação. Bom, eu me chamo Jarlison Rodrigo da Silva Nogueira, mais conhecido como Rodrigo, que é o meu nome de guerra dentro da Polícia J. Rodrigo. Eu sou natural de Santarém, no Pará e hoje eu moro e trabalho na cidade de Alenqué. Estou há 10 anos na corporação já, cerca de 10 anos já. Eu curso Direito na Universidade do Oeste do Pará e sou formado em Pedagogia. Olha, então são várias frentes, hein? Eu vou te chamar de Rodrigo, tá? Rodrigo, eu acho que fica mais fácil. Então, já que você disse que é o seu nome de guerra. Rodrigo, então eu gostaria que você dissesse aqui para a gente, começasse contando um pouquinho de como foi essa virada de chave, como que foi a sua entrada no mundo dos concursos públicos. Foi há três anos atrás, quando eu decidi mesmo voltar aos estudos, né? Eu estava bastante tempo parado e sempre foi um sonho meu, né? Ser oficial, né? Passar no concurso pré-oficial dentro da minha instituição. E daí você decidiu, então, entrar no mundo dos concursos públicos. Quando você estudou para a Polícia Militar do Pará, né? Para esse concurso especificamente? Você teve que conciliar trabalho e estudo? Como que foi a sua rotina nesse tempo de preparação? Ah, foi bastante difícil, né? No início foi muito difícil mesmo conciliar o estudo e a preparação, né? Para as provas. Eu não tinha muita experiência, né? Inclusive, o Estratégia me ajudou bastante nesse quesito. Quantas horas que você conseguia estudar por dia, fazendo, conciliando aí trabalho e estudo nessa situação toda hoje, Rodrigo? No início eu conseguia estudar, na verdade, assim, né? Eu conseguia estudar umas duas horas por dia, né? Eu fui colocando metas que eram possíveis de eu conseguir, né? Realizar. Então, eu comecei estudando duas horas por dia e, com o tempo, gradativamente, eu fui aumentando, né? Progressivamente, essas horas para três, depois para quatro. Agora, nesse último concurso, eu consegui estudar seis horas líquidas, assim, em média, mas teve dias que eu estudei mais, mais horas. E como que ficou a sua vida social nesse meio tempo? Esposa, não sei se você tem filhos, mas deu para sair de vez em quando nos compromissos familiares, com seus amigos, ou você ficou mais recluso, mais focado durante a preparação? Foi difícil, né? No início, porque eu sempre gostei de sair, né? Me diverti, sair com a minha esposa, com o meu, é, confraternizar em casa, com meus familiares e amigos e, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu fiquei fora, né? Dessas confraternizações, desse momento de lazer com a família. Muitas, muitas das vezes, eu perguntava onde é que eu estava, eu estava aqui estudando, enquanto o pessoal estava se divertindo. Foi muito, foi muito difícil para mim mesmo, mas, mas eu sabia, eu tinha, eu estava convicto do que eu queria e do que eu tinha que fazer para conseguir. E, apesar de você não conseguir comparecer nesses compromissos familiares, sua família, seus amigos apoiaram sua caminhada como concurseiro, como que foi quando você falou, olha, eu vou começar a estudar para concursos? É, no início, eles não entenderam muito bem, né? O que, o que, o que eu tinha que me dedicar, né? A, por que que eu tinha que estudar bastante para, para passar no concurso. O que, na verdade, é, só entende mesmo quem, quem passa, né? Pelo percurso, né? Quem está trilhando o caminho. Esse mundo dos concursos só é conhecido mesmo por quem, pelo concurseiro mesmo. E me conta como e quando que você conheceu o Estratégia Concursos. Foi indicação de alguém ou você mesmo foi lá e pesquisou? Como é que você conheceu o Estratégia, Rodrigo? Assim, eu, quando comecei a estudar, né? Ver uma que eu ia estudar para os concursos, eu tinha um pouco de dificuldade para organizar. Aí eu comecei meio que, de modo empírico, né? Tentativa e erro ali. Com o tempo, aí eu descobri o Estratégia, né? Vi que eles tinham uma metodologia, já tinham alguns planos já prontos. Então, isso, eu vi que iria me ajudar nesse tempo, né? O tempo que eu estava perdendo ainda, me planejando, o Estratégia já tinha planejado para mim algumas coisas, né? É tipo como se fosse uma base ali para começar os meus estudos. Então, foi nesse sentido, o Estratégia me ajudou bastante. E qual que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia, você acha? Eu acho, eu me lembro que, na época, quando eu descobri o Estratégia, tinham as trilhas, trilhas estratégicas, era o concurso da PRF, na época da PRF 2021. E aí eu achei muito interessante, porque lá eles te direcionavam, mostravam o caminho e também tinha a questão de já saber quais eram as questões, né? Quais eram os assuntos mais cobrados ali da banca, né? Para o cargo em específico. Então, eu gostei muito por causa disso. E também a questão também dos bizus estratégicos, que eram umas revisões já prontas que tinham, né? Outra coisa que, para mim, me ajuda bastante nos meus estudos é a questão, depois da leitura dos PDFs, ter as questões ao final para a gente ir praticando diariamente, conforme a gente vai terminando cada disciplina, cada assunto. Então, você conhece bem as ferramentas do Estratégia, né? Titobizus, trilhas e tudo mais. Você prefere PDFs, videoaulas? Qual que é o método de estudos que você mais gosta, Rodrigo? Eu gosto, basicamente, quase 100% do PDF, porque pelo PDF eu consigo assimilar melhor, né? Questão visual ali. Mas quando eu tenho uma disciplina que eu não estou muito familiarizado, eu busco ler o PDF e depois complementar com as videoaulas. Mas primeiro, sempre primeiro eu uso o PDF. E também vou utilizando as questões como modo de consolidar tudo aquilo que eu aprendi. Então, para a revisão, né? Para a revisão você gosta de fazer questões. Você gosta também de fazer simulados, fazer resumos? Ou é mais nas questões mesmo que você foca para a revisão? É, mais nas questões eu foco para a revisão. Eu uso simulados também. Como simulados eu sempre gosto de usar as provas anteriores da banca, né? Para o cargo. Eu uso muito simulados. Agora, assim, quase sempre, nunca dá certo o que eu planejo, né? Eu sempre quero fazer o simulado do estratégia, mas o tempo é muito corrido para mim. Então, eu vou me adaptando conforme eu tenho o tempo ali. Por conta do trabalho, né? Do trabalho que eu desempenho como policial militar. E também tem a questão da faculdade também. Então, o meu tempo, ele é muito, muito curto. Então, eu tento consolidar de uma maneira que eu, que seja mais efetivo o meu desempenho, o meu aprendizado. Ô, Rodrigo, se você pudesse falar aqui para a gente alguma disciplina que você teve mais dificuldade para esse concurso da Polícia Militar do Pará. Qual que seria essa disciplina e como que você fez para superar? A disciplina que eu tive mais dificuldade nesse concurso do CFO, da PMPA, foi a questão do direito civil. Nas outras, eu já tinha uma certa familiaridade por conta dos outros concursos, mas essa, para mim, foi um tanto mais nova. Embora eu já tenha estudado ela na faculdade, o que me ajudou um pouco também. Mas, as outras, eu já estava bem adiantado. Podemos dizer assim, aqui eu estava mais atrasado, podemos dizer, era o direito civil. Então, utilizei a estratégia que eu sempre utilizo, lendo os PDFs, né? E, após isso, se eu tivesse alguma dúvida ali, eu ia para a videoaula para ver a explicação do professor. O que, para mim, fica melhor eu entender o que o professor está falando depois que eu tenho uma leitura prévia. Boa, entendi. E agora, falando sobre reta final, Rodrigo, na semana anterior à prova e no dia pré-prova, aquela noite que muito concurseiro não dorme, como é que você fez? Você deu uma relaxada, abaixou um pouco a bola naquela semana anterior ou você intensificou os estudos, estudou até o final? Ah, para mim, nunca é fácil para mim, porque a minha rotina, como eu disse para você, é muito corrida. Tem o trabalho, né? E também tem a questão da faculdade e, no final do ano, que era a reta final, aquelas duas semanas ali, intensificou a carga, podemos dizer assim, lá no trabalho, carga de trabalho, por conta das festas, das festas de final de ano, né? Então, eu quase não tive tempo para fazer a revisão que eu estava planejando fazer. Mas ali, aos trancos e barrancos, eu consegui revisar e, no último dia também, eu fui estudando daqui ainda, né? No sábado, que eu fui para Santarém, daqui de Alenquia para Santarém, na lanche, comecei a estudar ali e só fui parar meia-noite mesmo do dia antes da prova. Boa! E me conta uma coisa, para oficial, teve discursiva, né? Você tem alguma dica para dar para as pessoas sobre a discursiva? A dica que eu tenho é não faça o que eu fiz, porque eu quase não estudei para discursiva, né? E a gente tem que se preparar, né? Tem que estudar afínco ali, o que acontece, o que mais cai nas bancas, né? E eu não consegui, como eu disse, fazer a revisão que eu queria. Eu ia utilizar a prova da PM Santa Catarina para me preparar, né? Para essa prova discursiva. Por quê? Porque eu apostei mais em passar primeiro na prova objetiva para poder minha redação, minha discursiva ser corrigida. Então, o foco, o meu foco mesmo foi na questão objetiva. Na discursiva, eu posso me garantir que, na verdade, eu não estudei quase nada. Embora eu já tenha me destacado em outros concursos, porque eu posso dizer assim que eu não sou tão ruim de fazer uma discursiva ali, né? De discursar, de argumentar. Mas, uns dias antes da prova, eu estava lá no edital e eu imaginei, tive a intuição que poderia vir do jeito que veio, né? A prova discursiva. E isso também me ajudou a ficar tranquilo com relação a ela. E aí eu apostei mais na prova objetiva, né? E, graças a Deus, a minha intuição deu certo, né? Porque veio questão ali, veio questões subjetivas, né? Mais questões subjetivas, etc. E aí eu consegui desenvolver a redação e consegui tirar uma boa nota. Boa! Ô, Rodrigo, me conta uma coisa. Como é que foi o dia específico que você descobriu que você estava na lista dos aprovados? Como que foi esse dia? Você comemorou com quem? Ficou emocionado? Contou para quem primeiro? Como que foi? Aqui em casa, aqui em casa é assim. A gente sempre compartilha os momentos, os bons momentos, né? Eu e minha esposa. Então, eu sempre, eu comecei a, voltei a fazer atividade física, né? Na academia, porque eu parei também por conta dos estudos. Ou era uma coisa ou era outra. Então, a minha rotina sempre para ir para a academia é pela manhã também. E aí conciliava com o início dos estudos, que era pela manhã. Então, eu escolhi estudar, né? Para o concurso. Ao chegar da academia, umas oito e meia, por ali, antes de ir para o serviço, né? A gente acessou lá o site, né? Do Sebrásco. E aí foi só alegria, né? Quando a gente, quando eu vi o meu nome lá. Embora a minha esposa sempre disse que ela tinha certeza que eu iria passar nesse concurso. Ah, muito bom, muito bom. Então, a confiança dela também te ajudou, né? Ô, Rodrigo, agora para a gente encerrar, né? Essas duas últimas perguntas, eu queria que você dissesse para mim, em poucas palavras, o que o Estratégia Concurso representa para você. O Estratégia Concurso, ele foi muito importante nessa minha trajetória. me ajudou bastante, como eu disse no início, a me organizar. Então, ele foi essencial. Posso dizer que ele foi essencial. Foi uma das ferramentas que eu utilizei, que foi essencial para a minha aprovação. Pode ter certeza. É claro que a maior porcentagem se deve a mim, mas a gente sempre tem a ajuda, né? De vocês aí. Boa. E agora, para encerrar mesmo, Rodrigo, deixa uma mensagem para quem ainda está estudando, para quem ainda, como você, abdicou de muitas coisas, deixou de sair muitos finais de semana, deixou de comparecer em muitos compromissos familiares, ainda está nessa longa caminhada buscando a aprovação. Deixe uma mensagem para essas pessoas. É, o que eu tenho para dizer é que, se você tem um sonho, você tem que lutar até o fim por ele. Já dizia, eu não me lembro muito bem o nome dele, deixa eu ver aqui, é o Carl Sandberg. Ele diz assim, que nada acontece a menos que nós sonhemos antes. Uma coisa também que eu tenho para mim, dentro do meu coração, é que em Provérbios 16, 9, fala que a gente, o homem, ele faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, esse é um dos princípios que eu carrego muito para a minha vida. Lutem, lutem até o fim, com o que você tiver, com todas as armas, com todas as estratégias que você tiver para que você possa realizar os seus sonhos. Valeu, Jálisson, Rodrigo, muito obrigada, tá? Parabéns mais uma vez pela aprovação. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua caminhada. Tenho certeza que muita gente se identificou e vai ajudar, sim, a trajetória aí de muita gente também. Obrigada, tá, Rodrigo? Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados da Coruja. Continue com a gente, continue navegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.